Olá pessoal, hoje é um vídeo mais ou menos de conserto, não necessariamente conserto eletrônico, mas envolve aí, é um conserto quase que mais mecânico, é um jaque quebrado nesse cara aqui, esse carinha aqui é um mixer Powerplay 16 da Behringer, é um mixer midi e que na realidade a gente usa também para fazer o controle do headphone dos diversos membros da banda, da igreja e tal, que a gente toca e esse daqui na realidade, lamentavelmente, esses mixers são montados em pedestais, só que, enfim, o rapaz esbarrou num pedestal, caiu com o cabo conectado e já viu, foi-se o jaque e dá até para ouvir o barulhinho aí interno do bichinho, mas enfim, só uma história um pouco do background aí, mas, no final das contas, é só uma desculpa para a gente desmontar, ver como é que é dentro e, eventualmente, consertar o jaquezinho aí. Vamos lá. Bom, tá aí a carinha do bichinho, né? No final das contas, aqui tem uma série de setups e tal, eu não mexo muito com isso, tem equalizadores e saída aqui, limitadores, etc. E, no final das contas, aqui é um circuito totalmente multiplexado, onde você tem o controle principal, né? Com controle de pano, embalanço e volume e cada canal você controla individualmente, ele tem, como se fosse uma memoriazinha, você aperta o botão aqui, aí ele acende o volume, você controla o volume e o pan, tá? E você tem o mute, etc. É um mixer totalmente eletrônico, né? E todo com controle de volume e pan totalmente digital, né? Então, na realidade, não é um mixer tradicional aí. Mas, basicamente, isso aqui funciona bem para a gente, tá? Essa é a carinha dele, tá? Aqui com a interface traseira, né? Carinha aqui na interface traseira, interface MIDI, que é o que a gente usa normalmente, tem também... você pode também controlar via Ethernet, é um carinha muito bacana. Aí... e... e aí você tem os controles analógicos aqui. O que quebrou mesmo foi o fone, tá? O fone aqui tá até meio solto aqui. Esse jack aqui foi para o espaço. Estava plugado, aí essa base aqui caiu, né? Ele tombou e aí com esse cara aqui caiu tudo no chão, quebrou tudo. E aqui só a entrada de alimentação com o botãozinho de liga-desliga. E aqui embaixo, nada de mais interessante, só a base do suporte. Enfim, vamos abrir esse carinha e vamos dar uma olhadinha nele. Bom, estão aí os dados de placa do bichinho, tá? Powerplay 16, modelo P16M, date code 1308. Não sei se é agosto de 2013. É, deve ser agosto de 2013. A 13ª semana do ano de 2008. Não sei. Enfim, tá aí. O Behringer aí é famoso por dizer que projeta na Alemanha, naturalmente, mas os produtos deles são normalmente realmente feitos na China. Às vezes os puristas aí se torcem o nariz. Mas enfim, vamos lá. Tá aí, ó, bonitinho, hein? Tá aqui a parte inferior, que não interessa. E a plaquinha, nada mal. Nada mal mesmo, realmente. Com um carinha laranja tem um pouco de resíduo aqui, mas pode ser apenas a fabricação mesmo. Vou dar uma olhadinha um pouco mais detalhada aqui. Eu acho que eu vou ter que tirar bastante coisa aqui pra poder ter acesso àquele bendito Jack. Uma das coisas boas aqui que eu tô vendo é que aparentemente a placa não está quebrada. Ela está apenas... O que deve ter quebrado mesmo é apenas o Jack e não necessariamente a placa. O que é uma boa. Bom, aproximando um pouquinho aqui, queria mostrar bem o lado aqui do headphone, tá? E, curiosamente, essa parte aqui, essa peça aqui, que é a peça lateral, né? O acabamento lateral de plástico, ele está totalmente solto. O que sugere que essa parte aqui está quebrada, tá? Deve ter quebrado em relação ao suporte básico aqui, que é essa parte de metal aqui, né? Essa estrutura de metal. Alguma coisa quebrou aqui, tá? Ele só está fixado porque tem uma fita isolante ao redor de todo o equipamento, tá? Fita isolante, não é uma fita, né? Adesiva, né? Então, aqui, na realidade, como eu havia comentado mesmo, a placa não parece ter danificado, só deve ter danificado o Jack, tá? Fisicamente. No mais, a placa está em bom estado, o que é uma boa, tá? Consertar placas não é fácil, tá? Mas está aqui. Então, essa é a saída puramente analógica do fono, tá? Essas aqui são as saídas de linha, tá? Realmente na placa. Mas a placa não parece muito interessante. Não tem muita coisa interessante desse lado, não. Aqui, alguns poucos resistores, algumas poucas coisinhas aqui. E aqui, um circuitinho. Essa parte aqui é a parte de entrada de fonte de alimentação. Então, esquece de ver se é só o circuitinho de fonte, tá? Nada muito grave aí. Perdoem o reflexo, tá? Agora, a gente vai aqui para baixo. Essa parte aqui parece ser a mais interessante. Tem uns carinhas aqui que eu vou ter que dar uma olhada depois. Quais são os códigos, tá? Mas isso aqui provavelmente faz a parte realmente de mixagem, tá? Então, esses carinhas aqui. Tem um grande flat cable aqui. E que dê uma placa a outra. Não tem nada necessariamente... Não existe display, não existe nada. É apenas... São sinais, né? De uma placa para a outra. Curiosamente, essa coisinha aqui está um pouco quebradiça. Mas eu não creio que tenha nada demais aqui, não. E aqui do outro lado, né? Voltando um pouco ao outro lado, que é onde está a parte quebrada. É mais do mesmo, né? Mais dois integrados desses, tá? Que provavelmente fazem a parte de mixer. E essa parte toda embaixo aqui é toda a botoeira, né? Então, nada demais aqui. O que eu acho que eu vou ter que fazer mesmo é retirar o parafuso, tá? Esse parafuso aqui. O outro parafuso cai em cima, tá? Opa! Cai em cima. Justamente para poder conseguir fazer a desmontagem e ter o acesso ao Jack. Então, vamos lá. Bom, legal. Só tirei dois parafusinhos. E aí, essa placa se inverteu. E aí, está aqui mostrando toda a sua beleza, né? Vou dar só uma olhadinha rápida aqui. Toda a seção de fonte, fonte chaveada, tá? Tem um controlador aqui. A MP1591, alguma coisa assim. Que faz... Que é um conversor Buc, que vem direto da fonte, né? E aí, ele faz uma regulação para todo o resto do circuitinho, né? Chave, liga, desliga, o Jack, que é normal, né? Aqui, as entradinhas de... Entradinhas não, saem de internet. Tem uns transformadores isoladores aqui. E tem dois serializadores aqui da AKM. A AK4114, se não me engano. Esses dois carinhas fazem a serialização justamente para mandar dados, mandar e receber dados por essas interfaces aqui. E esse carinha aqui é incrível. É um DSP. Um DSP da Freescale. Na realidade, eles dizem que é um processador de sons, né? E tal, né? Mas, na realidade, então, ele deve ter códigos especializados para fazer o quê? O que eu acho que o DSP está fazendo é controle de tom, equalização, etc. No sistema todo, tá? Porque isso aqui não tem nenhuma função relativamente sofisticada de áudio, tá? Aí tem um carinha aqui curiosíssimo, né? Um ATmega32, né? Super, super comum, né? E, na realidade, ele aqui está bem conectado a todo o resto do teclado, botoeiro, etc. Então, esse carinha aqui deve estar fazendo todo o controle mesmo da interface com o usuário, né? E, aliás, os carinhas aqui em cima, depois eu olhei, né? Esses circuitinhos aqui, na realidade, são shift registers, né? Registradores de deslocamento. Que, justamente, o microcontrolador deve mandar isso de maneira serial. E, aí, ele faz toda a conversão para fazer o controle dos ledzinhos, aquele, todas aquelas barrinhas e tal. Esses 595HC, 595, aqui, são figurinha manjada por aí, tá? Aqui tem a interface mídia, que, muito provavelmente, o DSP pode estar fazendo esse controle, ou, talvez, até o próprio microcontrolador também. A interface mídia é uma interface serial, mas de não muito rápida, tá? Inclusive, tem até aqui um isoladorzinho. Esse isolador óptico é para a interface mídia. É muito comum isso aqui, tá? E, aqui, tem, também, toda uma interface analógica, tá? De linha, né? Esse carinha aqui, eu não consegui ler, depois eu ponho o código dele aí. Pode até ser um conversor AD, não sei. Um conversor analógico digital, mas essas são as interfaces de linha, né? E, aqui, tem dois amplificadorzinhos bacanudos. Aqui, da JRC, 4558, se não me engano, ou alguma coisa assim. Depois eu ponho o código exatamente, são amplificadores. Eles dizem que são amplificadores de tom. Eu imagino que sejam amplificadores que estão sendo usados como amplificadores para o headphone, que é o que precisa de mais potência aqui, digamos assim, né? Em relação às saídas de linha. Então, basicamente, é isso aí. A plaquinha em si é sofisticada. Eu me fiquei espantado por uma sofisticação dessa, principalmente com a presença de um DSP. Mas, ou bem ou mal, é isso aí. Basicamente, de conserto, conserto mesmo, não tem muita graça. É só, realmente, tentar encontrar um Jack semelhante aqui, que caiba fisicamente nessa posição aqui. Então, essa aqui vai ser a principal dificuldade. Não tem muito mais aqui o que ver, tá? Eu vou retirar essa plaquinha e, provavelmente, não sei se eu vou retirar a placa de interface, porque essa placa aqui provavelmente não vai ter nada, tá? Ela está atada aí ao painel principal, tá? Então, mecanicamente, ela pode ser um pouco mais frágil. Eu vou só tirar essa plaquinha aqui e tentar encontrar um terminalzinho desses aí, um Jack desses aí no mercado. Talvez até a AliExpress. Vamos ver. Bom, pessoal, só para dar uma conclusão aí a esse assunto do mixer, tá? Estão aqui as pecinhas do finado Jack. E aqui os Jacks chegaram, um conjunto de 10 Jacks. Foi a preço de banana lá do AliExpress, mas chegaram extremamente rápidos. E a única coisa que eu tive que fazer foi realmente conferir se ele era estéreo na posição dos pinos mesmo. Isso pode acontecer também. Às vezes, os pinos são meio trocados. Mas, felizmente, o vendedor tinha informações boas, assim, de tamanho e dimensões, né? Justamente, e o próprio diagrama em si, tá? Então, eu mando para vocês o código. Vou deixar aí no link. Não ganho nada com isso, como sempre, né? Mas é realmente só para, se vocês precisarem aí, de um Jack semelhante. E está aqui o bichinho. Eu não testei, tá? Eu não tenho realmente a fonte de alimentação e era apenas um problema mecânico. Mas está aqui. Ele é um pouco diferente dos outros, né? Não tem a coraça de plástico. Mas está bem firme, tá? E não tem problema nenhum. Enfim, está aí, então, o nosso Behringer ProMixer 16. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido. E até a próxima. Aquele abraço. O que você já viu? O que você já viu? O que você já viu? Obrigado.